One Piece Roundedown, análise do arco 1 Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, meu nome é... Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Gabriel Fernandes, mentira, só simulei... Tá, eu acho que não tá fazendo mais sentido, vamos só continuar, é One Piece Que falta de respeito Quem não conhece One Piece, pelo menos de nome, um dos maiores, se não o maior fenômeno dos mangás Uma obra colossal que cada dia conquista mais e mais fãs Durante muito tempo, One Piece foi... Independentemente da idade, da época, meu Deus, ele tem uma capacidade excelente, muito obrigado Considerado o mais suado e infantil entre seus irmãos Bleach e Naruto Mas foi o único que se manteve crescendo sem parar, tanto em popularidade quanto em qualidade Quer descobrir como One Piece conta uma história tão boa e popular? Claro, eu tô no teu canal E nesse vídeo eu vou analisar a narrativa do primeiro arco de One Piece Vamos deixar algumas coisas claras antes de começar o vídeo, beleza? Beleza Hoje eu vou analisar a fundo as técnicas de escrita que o Oda usa pra te prender na história Pra te fazer amar e odiar personagens E provavelmente no final desse vídeo Tá bom, uma relação de amor e odio Provavelmente quase todos os animes provocam essa sensação, né? Vocês vão sair daqui admirando mais ainda One Piece Só que também descobrindo algumas das falhas graves que ele tem nesse primeiro arco Mas talvez você esteja se perguntando Quem que é esse maluco aí que quer analisar a grande obra do gênio Itiru Oda? E essa é uma pergunta muito válida Vou responder rapidamente Eu trabalho formalmente com narrativa e game design há 5 anos E apesar de não ter produzido nada que chegue nem perto do Oda Eu tenho conhecimento teórico e prático de... Verdade! A gente precisa de alguém credível nessa área pra pelo menos falar alguma coisa com clareza Porque, claro, tem muita gente criadora de conteúdo que fala coisa com base naquilo que ele sente, pensa e gosta Mas alguém que te fala com conhecimentos técnico, prático e teórico São poucos Então vamos aproveitar e escutar bem Como se fazer uma história Que adquire trabalhando em jogos já publicados Estudando sobre isso na faculdade E atuando no mercado hoje em dia Inclusive como diretor de narrativa E no modo história de um jogo que, eventualmente, vocês descobrirão qual é Não sei se a empresa deixa eu falar isso agora Então, mesmo que eu não esteja no nível do Oda Eu acho que eu sou capaz de apontar os pontos fortes e fracos da escrita dele Por último, um aviso Eu nunca li o mangá de One Piece antes Eu só assisti o anime há mais de 10 anos E tive sentimentos conflitantes Então, eu não sei o que acontece depois Eu tô analisando cada arco como uma experiência auto-contida Que, na verdade, é a maneira correta de se analisar alguma coisa Não adianta o todo ser bom e os pedaços serem ruins Ah, e esse vídeo só vai analisar o mangá, beleza? Então, vamos começar O início de One Piece é narrativamente forte Ponto Após apresentar a premissa do mundo Logo vemos o Luffy, o nosso protagonista E olha a boca dele, mano Putz Eu não vou comentar muito Já era esticastica bem antes de receber o fruto demoníaco Porque esse não é o foco do vídeo Mas isso é bem único Exatamente por ser estranho E essa é meio que a filosofia do Oda Ele quer ler e fazer histórias únicas Que só o autor possa criar Então, ele se manter no seu próprio estilo No que faz ele se divertir É, de certa maneira, um tempero pro sucesso de One Piece A apresentação do Luffy é muito boa Ela já tem alto impacto desde o início Deixando bem claro a característica base do personagem Que é a determinação dele Como o livro Creating Character Arcs nos ensina Não tenha medo de exagerar Por exemplo Se a característica importante do personagem é ser protetor Não mostre ele ajudando um gatinho ou algo do tipo Faça ele atravessar uma avenida muito movimentada Quase sendo atropelado Só pra chegar no outro lado e impedir alguém de ficar implicando com outra pessoa mais fraca Uau E aqui, o Oda faz exatamente isso Obrigado, Oda, pela experiência Meu Deus, tô arrepiado Ah, vocês não vão conseguir dar conta porque a minha câmera é pau Desculpa Desculpa, coitado Ele aplica um dos bordões mais famosos da escrita nesse ponto Mostre Não diga Dizer que um personagem é determinado Não tem nem 10% do impacto Comparado quando a gente vê ele sendo determinado É tipo a mesma aquela coisa que diz Olá, se você diz que me ama Não me fale com palavras Mas mostre com ações Uau É nesse momento Meu Deus Talvez admiro comigo mesmo De onde vem essas palavras, esse lente Claro que vem da boca Com a primeira cena do Luffy Já temos a definição da sua determinação Tudo isso feito de maneira visual e exagerada Ele vai ser um pirata E não tem medo de se machucar Enfiando uma faca logo abaixo do olho Pra provar o quanto que ele é brabo Então é a cicatriz dele Com o fato do Luffy ser meio delusional Ele meio que romantiza demais a vida de um pirata Viver livre, sem obrigações e tudo mais Ele parece não entender o que realmente significa Esse estilo de vida na prática E esse capítulo vai dar um gostinho pra ele de como é que é Ainda nesse capítulo O autor aplica várias técnicas Pra termos empatia com o Luffy Ele é uma criança inocente Determinada Que defende amigos Sofre uma zoeira amigável dos piratas Mas infelizmente Não tem o que precisa Pra seguir os seus sonhos Então é brutalmente espancado Pelos bandidos da montanha É uma pena que o narrador apareça do nada Pra falar que o Luffy percebeu o quanto ele era fraco Sendo que isso já tava na cara pela cena E não adianta falar que a Shonen Ou que o público de One Piece Era majoritariamente de crianças O negócio tá realmente muito na cara Foram Páginas e páginas Mostrando como o Luffy é incapaz De se tornar um pirata Por ser uma criança Essa repetição de informação e exposição Acaba rolando muito mais para mim Mas aqui já temos o início dos sintomas desse problema Mas enfim Todo esse primeiro capítulo Faz um pequeno arco de amadurecimento Dentro do personagem E acho que faz um contraste legal Do mundo real E do mundo da cabeça do Luffy Ele acabou de ver um dos seus amigos piratas Matar alguém com um tiro na cabeça A queima-roupa A construção desse momento é bem legal No início O clima dos piratas Que o nosso protagonista conhece É mais de aventureiros Do que de piratas Claro Ele só conhece aquilo que tá aqui Não conhece o que tá por trás É Na vida é assim Infelizmente nós ainda vivemos em uma fantasia Nos negamos a acreditar isso E a E decidi seguir pela verdade Por exemplo Quando eu entrei no Youtube Eu achei que tudo seria uma maravilha Eu conquistaria Pessoas em frações de segundo Minutos Ou seja lá como for E não A realidade é completamente diferente Para algumas pessoas Para tudo nessa vida É requer sacrifício Esforço e dedicação Mas E a Quando a pessoa se nega Em ver a realidade Do que é Os factos realmente Eu acho que ele se perde muito Mais na sua fantasia E não aceitando a realidade A realidade é dura Mas vale você aceitar a realidade Do que ter um choque de realidade A maneira com que eles se comportam É bem amigável Fazendo com que o Luffy Ache que isso É ser um pirata Mas Mas no momento que as coisas Ficam sérias Eles mostram que não estão Para brincadeira E que se necessário Vão tirar vidas Daqueles que ameaçarem A vida dos companheiros Outra coisa legal Que o Muda faz Desde o primeiro capítulo É como ele cria quadros Em movimento Ele bota balões de fala E personagens organizados De uma maneira que Enquanto você lê Parece que as coisas Estão acontecendo sequencialmente Enfim Com tudo isso O capítulo de estreia Dá todo o contexto Que precisamos Para entender Quem são os personagens E como eles provavelmente serão Mas Eu acho que é bom Porque Ele conseguiu Provar para o Luffy Que você não vai receber Só Alegria A felicidade Também vai receber Uma coisa chamada Tristeza, dor e mágoa E depois se desenvolve Rancor e outras coisas Curiosamente Nesse contexto Não temos nada Sobre a vida do Luffy De onde ele veio Quem são seus pais Quem são seus pais Mas Nada disso importa Narrativamente no momento O que precisamos saber É quais são suas vontades As suas motivações Seus medos O que o motiva Essas coisas O resto das informações Vem com o tempo Ficam subentendidas Nas cenas Provavelmente Ele não tem pais Já que quem se preocupa Com ele É o prefeito da cidade E a atendente do bar É que nem quem É que nem quem É Não sei se vou lembrar Ai meu Deus Fairytale Lembrei Fairytale O Natsu O Natsu Pesambora ele teve família Depois foi abandonado Isso nós entendemos Mais tarde Mas o Natsu Foi criado Dentro da guilda E quem eram seus pais Era basicamente O O sensei Bom Ele Bom Além do resto da cidade Ver ele como a criança da vila Esse primeiro capítulo Tem muito ritmo Ele tem muitas dicas Do que vai acontecer Os famosos foreshadowing Que prepara várias coisas Inclusive A cena de conflito Com os bandidos da montanha Apresentando eles Inicialmente Em uma tretinha Com os heróis Da história O que faz você Ficar com raiva deles E se sentir bem Quando eles se ferram Todas sementes Que o Oda bota Nesse capítulo Florescem O nome do golpe Luffy se meter em problemas Graças a sua personalidade E por aí vai Esse primeiro capítulo É muito bom De fato Os próximos capítulos Só confirmam A habilidade do Oda De nos fazer investir Emocionalmente Nos personagens Seja positivamente Ou negativamente Por exemplo A Álvida É a Álvida mesmo Que pronuncia Eu sei o que é Então tá difícil de saber Tudo que acontece Gera uma antipatia Pelo personagem E quando o Luffy Dá o socão nela É muito satisfatório Existem muitas maneiras De fazer um personagem Ser odiado Tá bom Olá Com certeza Qual foi O Ah Em Eu há pouco tempo Não sei Não sei se você vai ver isso Eu expressei Eu expressei O meu sentimento De raiva e ódio No vídeo mais recente Acho que provavelmente É do Yurizan O pai do Bak Meu Deus Eu odeio aquele Já dá Eu espero que ele se ferra Da pior forma possível Mas o narrador O narrador O dono da franquia É franquia né Ou da animação Tem que fazer algo mesmo Que Pô Que seja mesmo satisfatório Mesmo suficiente Que nem A Carol Conká Quando saiu do Do Quando foi expulsa Do que? Do reality show Fazenda Foi tão satisfatório É Vou errar daqui a pouco Foi tão satisfatório Que as pessoas Ah Ela não é da fazenda Ela é do BBB Ah caramba Desculpa Desculpa E eu ainda vou fazer Um vídeo sobre isso Mas Uma maneira clássica É fazer com que ele Faça maldades Com pessoas Que são consideradas Boas pelo leitor Uma maneira Bem clichê De fazer um personagem Ser Esse é um maldito Jojo Não É um Jojo adotivo Entenderam O perodiado É fazer ele Machucar um animal Por exemplo No caso Ela maltrata Todos do navio dela Inclusive O Kobe E esse personagem Tem diversos momentos De criação De empatia Ser maltratado Por todos Do navio Não gostar De estar lá Ser ameaçado Toda hora E ter um sonho Mas Estar completamente Amedrontado Pra persegui-lo Esse É o primeiro ponto Ei Eu ia chorar Eu ia chorar Fiquei sem palavra Acho que foi uma das poucas vezes Que eu fiquei sem palavra Dentro De uma reação Cara Você não sabe Onde podemos ver o arco de personagem Do Luffy Em ação O Luffy Possui um arco de personagem Chamado de arco flat Ou arco estático Ou seja Narrativamente Luffy Não muda Pois ele Já sabe Da sua própria verdade Eu falo mais Sobre isso No meu vídeo Do Tanjiro Um personagem Que não muda Link no card Descrição O Luffy Pode até mudar Dentro da história Amadurecer Se traumatizar Etc Mas narrativamente Pelas pistas Dadas Até o momento Ele é um personagem Que não muda Mas muda Digamos assim Há uma frase Do Will Smith Que eu lembro sempre Ele diz assim Sorria Para mudar o mundo Não deixa o mundo Mudar o teu sorriso Percebes Eu sou o que eu sou Porque eu sei E acredito Naquilo que eu sou E não quero que ninguém Mude aquilo que eu sou Porque eu sei Que pode ser ruim Ou algo assim De gente Tentem Encontrar o meu termo Durante essa O mundo em volta dele Esse é o mesmo arco Do Goku de Dragon Ball Por exemplo Sendo mais uma Das semelhanças Entre esses dois personagens A escolha de um arco Estático para o Luffy É uma tacada de mestre Para histórias longas O personagem Que possui um arco De mudança positiva Ou negativa Precisaria passar Por diversos momentos Chave Para evoluir Narrativamente E isso seria Extremamente difícil De fazer Tornando os momentos Repetitivos Ou muito afastados Um do outro Ter um personagem Estático Faz com que ele seja O catalisador Da mudança Por onde ele passa Sendo o ideal Para uma história De diversas aventuras Voltando para o Kobe O Luffy O Luffy convence ele A xingar a Álvida E apesar dessa parte Não ser ruim Eu achei que faltou Um pouco mais de peso Afinal O Kobe está lá Não sei quanto tempo E é um baita De um medruso Simplesmente ouvir Que alguém disse Que vai se tornar Rei dos piratas E não importa De morrer Pelos seus sonhos Não parece dar Motivação Suficiente Afinal O Luffy Não provou Nada do que ele Falou Até agora Então acho Que essa parte Dava para ser Melhor Trabalhada Claro Fazer como São as ações Que provam Realmente Aquilo que nós somos Não são simples Palavras Palavras vão e vêm É que nem o vento Provavelmente Só sai da nossa boca É a única diferença Analisando o arco do Kobe Calma aí O Kobe Não é aquele cara Que deseja Tipo Cozinha um peixe 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 O peixe mais raro Do mundo Ou então Se não é ele Ele quer conhecer Tipo O oceano Mais raro Do Tipo E aonde você Encontra Todos os tipos De peixes Será que é ele Onde o personagem Acredita em uma mentira E persegue Um querer Um desejo Que ele acha Que vai satisfazer A mentira Que ele acredita Quando na verdade Ele tem uma necessidade Que nem ele mesmo percebe Se quiser saber mais Sobre isso É só ver o vídeo Do Tanjiro Que eu comentei agora há pouco Tá bom Nessas páginas Também temos A própria jornada Do herói do Kobe O mundo normal dele É o navio da Álvida O chamado pra aventura É feito pelo Luffy Que também é o seu próprio mentor O Kobe recusa o chamado Sempre com medo Mas agora É o ponto sem retorno O momento chega Kobe precisa decidir Entre chamar a Álvida De mais bela E se condenar Pra sempre A uma vida infeliz Ou chamar ela De horrorosa Se colocando Em uma situação Muito mais perigosa Mas também Dando o primeiro passo Coragem Para sua liberdade E pro seu sonho Retirando forças De dentro Da sua alma Abastecido Por todas Uma criança Falando Uma coisa Que Sei lá Metade da tripulação Que são adultas Não tem coragem Pra fazer Isso é Coragem Suas frustrações E motivado Pra saber mais Sobre a jornada Do herói E outras técnicas Usadas em mangás Dá uma olhada No meu vídeo Sobre o segredo narrativo Dos mangás Link no card E descrição Beleza E uma coisa Que eu achei bacana É que apesar do Luffy Dar forças pro Kobe Naquele momento Ele não mudou Quem o garoto é Ou seja O Kobe superou Apenas Uma das barreiras Pra se melhorar Como pessoa Continuando sendo Medroso Quis destacar isso Porque normalmente Em muitas histórias Os personagens Simplesmente mudam Todo o seu comportamento De uma página Pra outra O que não faz muito sentido Mas aqui Sentimos ele evoluindo De pouquinho em pouquinho Até se separarem O que é muito legal E além do propósito Narrativo A personalidade do Kobe Também tem um propósito Técnico Nesse início da história Pelo fato de ser Muito inseguro Ele sempre faz Muitas perguntas Retóricas Pro Luffy Falando que a Grand Line É muito perigosa E coisas do tipo Aqui o Oda Faz uma exposição Competente Apresentando a informação Pros leitores Através de um diálogo Entre dois personagens E que faz muito sentido Pra quem não sabe Exposição É quando um autor Precisa explicar Algo na história E ele decide Fazer isso De maneira direta Por exemplo Vamos dizer Que o narrador Da história Diga que um personagem É ótimo em natação Isso é uma exposição Normalmente Preguiçosa A informação Tá sendo cuspida No leitor Uma maneira De melhorar isso É fazer com que Essa informação Apareça através De um diálogo Natural Entre os personagens Normalmente O melhor jeito É quando expõe as coisas De maneira indireta Nesse exemplo Podemos fazer o personagem Pular no mar E pegar um peixe Ou nadar tão rápido Quanto um tubarão Sei lá Sim É aquilo que eu tô te falando Ações valem mais Do que mil palavras Você não vale a pena Me falar que eu sou bom Se você não tem mérito Ou algo que prova Que você é bom Ok Por isso é que muita gente Ainda defende Ah não Neymar e Cristiano Ronaldo Muita gente fala Não Cristiano Ronaldo Neymar e Lionel Messi Vão falar obviamente Messi Não deixando de gostar Como se fosse Ao admirar aquilo Eu não deixo Porque Cara Eu sou parriense Também sou Manchester United Já dito há muito tempo Também sou Juve Ah foda-se Não vou falar aqui Sobre minhas equipas Mas voltando ao assunto Ah Hum Já me perdi Por causa dos títulos Os títulos Eles provam realmente Quem são Messi atualmente Tem 7 bolas de ojo Que se você escrever Dá Ronaldo E Cristiano Ronaldo Tem 5 Não Né Messi E aí Cristiano Ronaldo Tem 5 Se você juntar Metendo cada letra A letra Dá Messi É estranho né Mas é verdade Isso prova Para o mundo E para o Neymar Que eles são melhores Por causa desses títulos Agora me diz São um dos títulos Que o Neymar tem Para além do dinheiro Que nem um título É basicamente isso aqui Títulos Mostram realmente Que você Não terá no credibilidade O Neymar Ok Em toda obra Existe um balanceamento Na quantidade de exposições Boas e ruins Que teremos E também Das informações Que serão transmitidas Sem necessidade De exposição Então É um trabalho constante Para o autor Manter esse equilíbrio A Não confundam Exposição Com explicação Claro que não Claro que não Você pode expor Você pode expor Você pode expor Ele se esquece Ele se esquece De algumas coisas Tipo a porta quebrada No capítulo 1 Ou o fato Do Kobe Ter tomado um tiro No ombro Estar todo ensanguentado E machucado Então Pelo menos Nesse ponto da história O Oda Era humano E errava Minha teoria É que o Oda Já morreu E temos Três inteligências Artificiais Que se alimentam Do cérebro dele Para continuar Escrevendo a história Claro que é mentira Talvez Toda semana Posto análises Técnicas De animes Mangás e jogos Esses vídeos Dão um baita trabalho Então Dá o like Para eu saber Que você está Curtindo o conteúdo Na parte do mundo Que envolve a marinha E os piratas O Oda Trabalha bem a expectativa Ele inicialmente Apresenta piratas Como caçadores De aventura e liberdade E der recompensa Para depois mostrar A parte A pirata cruel Do tipo que a gente Conhece no mundo real Ele também Apresenta a marinha Pelos sonhos do Colby Mostrando para a gente Uma organização Importante e boa Mas Ao chegarmos Na vila do Morgan Vemos que a marinha Também pode ser corrupta E terrível Felizmente eles mostram No final Que as coisas Têm salvação E que eram culpa De um personagem Bem corrupto Isso deixa Ambos os lados Com tons de cinza Fazendo com que Primeiro A gente tenha que Conhecer o personagem Para então decidir Se torcemos por ele Ou não Ou não É o que é Tipo aquilo aí Primeiro eu conheço A parte boa De mim Depois a parte ruim Depois você ter A tua conclusão Se é boa ou ruim Permanece É basicamente isso aqui E que eram One Piece Deve ter problemas Provavelmente E sim Tem Começando só Com uma implicância Minha Tudo bem Que estilo artístico É algo muito pessoal Mas mano Olha onde ele está Botando a orelha Dos personagens Está na cena Do pescoço A parada Mas ok Parando de implicar agora Tem uma coisa Que eu fico Meio dividido Em One Piece Que são as lutas E os poderes iniciais Por um lado São simples E não tem muita exposição O Luffy Estica Fim E ele usa isso De maneiras interessantes Claro Ou o Kuro Que é estabelecido Como um personagem Muito rápido E a luta acontece Em volta dessas características Tudo isso É muito bom E bem legal Mas As técnicas do Zoro Me incomodam Ele tem essa técnica De três espadas Que não é nada trivial E nem normal Nada clara de se entender Ele possui instâncias Específicas Para os golpes E ele mesmo diz Que as três espadas Não é só para ficar Mais forte Porque tem mais espada Só que quando ele luta Ele grita o nome da técnica E só vemos um corte Então nesse ponto Acho que o Zoro Poderia ser melhor Trabalhado no início Porque ele é o personagem Com o estilo de luta Mais complexo E teve menor explicação E com uma habilidade Completamente Bom Fuera do comum Alguém que Maneja Algo Era louca Deixa de ser normal Mas tudo isso É muito pequeno O meu maior problema Com esse início De One Piece É a exposição E a repetição De informações Através do diálogo O Oda repete as mesmas coisas Várias vezes É como ele não confiasse no leitor Para entender o que está acontecendo Mesmo que esteja bem óbvio Os personagens conversam sobre o plano O Luffy não entende E aí brigam com ele Explicando de maneira mais simples E com palavra mais simples Passa chato Passa chato Passa chato Por exemplo O Kuro está conversando Sobre o plano Com o Django E o Django Aparentemente Não sabe de nada Visto que o Kuro Precisa explicar o plano Para ele duas vezes Deixando bem na cara O que eles pretendem fazer O Luffy não entende nada E o Usopp Tem que explicar Nesse ponto O plano foi explicado Umas três ou quatro vezes Só pra gente entender O Oda pelo jeito Não gosta de botar balão explicativo Mas às vezes Ele tenta entregar a informação De maneira completamente Sem sentido Por exemplo No Barat Um soldado da marinha Aparece e fala Senhor O prisioneiro perigoso Que pegamos do bando Krieg escapou Mesmo que tenhamos Deixado ele completamente Preso e sem comida Aí o capitão fala Como assim ele escapou? Deixamos ele sem comida Por semanas E ele estava muito bem Preso e vigiado Ele é muito perigoso Temos que ter cuidado Ok Tipo Tá Vou me falar uma coisa Tipo Quando o teu professor Te pergunta Quanto é que é Um mais um Você fala Professor Um mais um Tá errado Tá errado O que você tem que fazer É dar resposta ao professor Não repetir Um mais um Isso faz você Notamente Um mais um Não Provavelmente é dois Ou se dá É onze Ou se não É senti um Obviamente eu dei uma zoada Na frase Mas o espírito dela É exatamente esse Uma conversa Que não é nada natural Só pra dar informações Pra gente E isso se agrava Na luta contra o Don Krieg Toda hora que um personagem Dá um golpe Ou faz algo Todos os cozinheiros E piratas Que estão observando a luta Falam o que está acontecendo Literalmente Repetindo o que acabou De acontecer Ou o Don Krieg Fala que ele possui o poder E é o mais forte De todos Em toda a página Ou o Sanji Falando que o Uf Vai morrer toda hora As mesmas frases São repetidas De novo De novo De novo E isso Deixa a luta Bem mais arrastada Do que deveria Essas cenas Me cansaram demais Mas existem coisas Que eu não posso negar O Oda parece sempre Que está tentando Fazer o mundo Parecer vivo Conectando personagens De maneira implícita Por exemplo O Kuro armou Pro Morgan Levar o seu sósia Pra marinha E não tem Uma palavra Sobre isso Você faz a conexão Pelo rosto E o queixo Do personagem O que é bem legal E novamente Falando sobre a contextualização Que eu comentei Sobre o primeiro capítulo O Oda prepara Muito bem o terreno Pra fazer uma apresentação De personagem Vamos ver como é que ele faz A do Sanji Primeiro é apresentado Capitão Full Body E é mostrado Como ele é forte Porque ele vence Os dois ex-companheiros Do Zoro Com um soco Só pra então Mostrar o Sanji Vencendo dele Sem nenhuma dificuldade E assim Implicitamente Mostrar que o futuro Cozinheiro do bando Do Chapéu de Baja É muito poderoso Isso é exatamente O mostre Não diga O fato de vermos O Sanji Sendo brabo Causa muito mais impacto Do que outra pessoa Ou ele mesmo Falar que é forte O Oda também prepara Muito bem a história Do Sanji Com ele jogando comida Fora quando é pequeno Tendo nojo De comer comida Que não está nova E então Comendo pão Com um bolor No náufrago E isso Não é exclusivo Dos personagens principais Esse mesmo esquema É feito com o prefeito De Orange Town Por exemplo Ah Eu falei que não ia comentar Muito na arte Mas o design De personagem Tem muito a ver Com a história dele Então eu vou falar Rapidinho disso aqui Tem uma coisa Que me incomodou demais No arco do Barat E do Usopp Que é O design De alguns inimigos Ao mesmo tempo Que o Oda Sabe fazer designs Incríveis Ele também sabe Fazer designs ruins Isso É normal Sério mano Que desgraça é essa A aparição dele Faz o Oda Ter que ficar explicando Umas porcarias No meio da luta Tipo Ah meu Deus Ele está com medo E como ele cresceu Na floresta Ele aprendeu que precisa Tacar fogo Para afastar os bichos Por isso ele vai Tacar fogo No restaurante Nada nesse personagem É bom A estética dele é ruim O design dele Não faz o mínimo De sentido E as habilidades dele São piores ainda Essas cenas Dão até um nó No estômago De tão ruins que são Um personagem inútil Que só atrapalhou A luta Em todos os sentidos Tanta coisa legal Acontecendo E me solta Um personagem bosta E eu fico revoltado Porque é um baita Contraste Da genialidade Do Oda Com os momentos Que ele pisa na bola Fortemente O que faz o impacto Dessa falha Ser mais pesado ainda Já no arco Do Usopp Temos o bando Do Kuro Que são um bando De furries Especificamente De gatos Isso meio que mostra Um pouco do lado Infantil De One Piece E mesmo com momentos Sérios Temos Isso Isso Pequeno Grande cabeça Você vai construindo Isso Pouco em pouco Com outras Linhas de pensamento Com outras pessoas Te ajudando nisso Então pra mim Então pra mim One Piece Só tem um problema real Qual? Que é essa mania dele De fazer diálogos Expositivos E repetir a mesma informação Toda hora De fato Tá melhor do que Muita coisa por aí Mas Esse é um problema Que acaba se apresentando De maneira muito forte Nos capítulos que eu li E fica exagerado Sinceramente Espero que melhore Nas próximas edições Mas agora Voltando às coisas boas De One Piece O Oda faz muito bem Ciclos de tentativa E falha Ciclos de tentativa E falha São feitos Pra situação Parecer tensa E fazer a vitória Dos personagens Ser impedido Como uma conquista E mais gratificante Podemos ver isso Em destaque Na edição 4 Inteira Com o Luffy e a gangue Tentando impedir O Kuro De entrar na cidade Isso também acontece Nos capítulos do Barat Por exemplo Na luta contra o Kuro Temos uma sequência Muito boa De acontecimentos Incluindo Erro dos personagens Eles começam Na praia errada Eles se perdem No caminho Da praia certa E aí só o Usopp Tenta impedir Os bandidos O que dá um crédito Pra esse personagem Então a galera Vai chegando pra ajudar E os perigos maiores Vão aparecendo Sempre que eles conseguem Uma vantagem Algo de ruim acontece E isso é muito bom Pra uma história No arco do Sanji Isso acontece também Mas o Oda Usa o Kishotenketsu Com muito mais Ousadia nessa parte Kishotenketsu É a estrutura de história Oriental Usada em todos os mangás E em toda a literatura asiática Pra descobrir mais sobre isso Vê o meu vídeo Segredo Narrativo dos Mangás Ah meu Deus do céu A pessoa não pode ficar Se tão curiosa É... Tá Mas resumindo Essa estrutura Faz com que o capítulo Edição Arco E até a história Completa Tenha um certo ritmo Kishotenketsu Kishotenketsu E é dividido entre Kishotenketsu Impactante E falando em impacto Tem uma coisa que eu acho Seu grupo Aham E o arco termina com a incrível e emocionante adição do Sanji Fechando com chave de ouro esses sete volumes e meio E também sendo um ótimo ponto pra pararmos a análise Sinceramente A qualidade da escrita do Oda me surpreendeu É outro nível Pra estreia de um mangaka de 22, 23 anos Fazer tudo isso no seu primeiro título publicado Realmente é de cair o queixo Outro nível Torna todos os problemas da série mais aceitáveis E também é muito legal de ver a paixão dele pela história Ele não tá nem aí pro que os outros pensam no personagem Ele simplesmente faz o que diverte É... É isso A exposição Como você vai expor aquilo que você pensa e sente É... As pessoas até no início vão dizer Ah, é ruim pra caralho Mas depois do tempo As pessoas vendo, observando Não, até que ali tá certo Aqui também não é ruim assim Até que o mangá é bom Isso só... Oh, 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 oh E essa paixão realmente diferencia ele de outros autores Curiosamente A aplicação das técnicas de escrita do Oda Me animaram mais do que a história que ele conta em si A atenção dele aos detalhes narrativos E a dedicação dele de fazer uma introdução de personagem boa Seja um personagem principal ou secundário É absurda E como ele conecta tudo isso na história É mais digno de mérito ainda Só que eu ainda não estou 100% a bordo na aventura Vamos ver se o próximo arco realmente vai me pegar Pra você não perder a minha possível conversão pra One Piece Se inscreve no canal Se inscreve no canal Mas e você? O que você acha do início de One Piece? Você acha que fica bom só lá pro capítulo 900? Me diz aí nos comentários Por favor, não deem spoilers, beleza? Beleza Não vamos estragar a alegria do amiguinho E daí quem não assistiu Se você quiser um papo mais próximo comigo Você pode me seguir no Twitter e no Instagram Narrativador Eu também faço stream lá no site roxo Então é só procurar lá Tudo narrativando E pra quem não sabe Eu também tenho um canal secundário Onde eu posto qualquer besteira Seja eu comentando alguma coisa de maneira menos técnica Ou qualquer coisa que me dê na telha É verdade Vou deixar o link pra se inscrever no canal Na descrição dos vídeos e no comentário fixado Ainda bem que eu tinha uma coleção quase completa De One Piece aqui em casa Já que tinha aquelas promoções de Assina um mangá e ganha um outro E falando em mangá Eu separei algumas promoções que estão rolando na Amazon E deixei no meu link afiliado Também na descrição e comentário fixado Você pode na verdade comprar qualquer coisa Que já vai me dar um baita help É Eu tive que tirar muita coisa desse roteiro E mesmo assim eu acho que ficou atolado de informação Espero que nos próximos isso melhore E esse vídeo só foi possível graças a lenda do canal Pedro Teodoro Aos heróis Aos Iris Martins Heitor Show Papo Saquê E Pedro Henrique Matos Souza de Santana E a todos que apoiam o meu trabalho Então é isso Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Oi Uau Tem Momento mais polêmico The One Piece A narrativa 8.3 Então tem que assistir tudo isso Bom gente Aligato Gozai Mas você já sabe que a tua vida é o teu bem mais importante Se você quer Assim como eu assisti isso Porque Não adianta assistir uma coisa que Poucos ou ninguém vai assistir Tchau E nos vemos num próximo vídeo Obrigado